Bom dia, primeira série, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de Geografia da semana e hoje nós daremos continuidade ao tema modeladores e escultores do relevo. Nós vamos trabalhar na aula de hoje os agentes internos. Então pessoal, se vocês verificarem, observarem, a superfície terrestre apresenta diversas formas de relevo. Nós temos planaltos, planícies, depressões, montanhas, cadeias de montanhas, nós temos cordilheiras, serras, enfim. O relevo é bastante diversificado. Esse relevo teve a sua formação há milhões de anos e também ele foi modelado, foi esculpido para se ter as formas assim como nós as vemos. E esses agentes, formadores e escultores do relevo, na Geografia são chamados de agentes internos ou endógenos, que são aqueles que vão formar o relevo, e agentes externos ou exógenos, aqueles que vão dar forma ao relevo. Na aula de hoje nós vamos estudar os agentes internos. Bem pessoal, o interior da Terra ainda guarda energia, ou seja, calor, gerado durante o processo de formação. Essa energia pode ser comparada com um grande motor que movimenta as placas tectônicas, assim, originando novas terras emersas, novas formas de relevo. Dentre os principais agentes internos, ou seja, aqueles que vão formar o relevo, nós temos o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Na aula de hoje eu vou abordar o tectonismo e os abalos sismos. Em uma outra aula vou estar falando dos vulcões, se tratando de um assunto bastante complexo. Então, tectonismo são processos bastante lentos, que ocorrem no interior da Terra. Esses processos se prolongam por milhões de anos, e originam importantes cadeias de montanhas. Agora vocês podem perguntar, professora, como isso acontece? Bem, vai ocorrer por ação de forças de compressão entre placas tectônicas com limites convergentes. Vamos lembrar o que são limites convergentes. Bem, limites convergentes são quando as placas se movimentam uma em direção à outra. Essas placas vão se encontrar, vão se chocar, e assim exercendo grande pressão e força. O acúmulo dessas forças ao longo das eras e períodos geológicos se manifesta na superfície em forma de grandes montanhas, grandes cordilheiros. Então, aqui eu fiz um esqueminha no quadro, mostrando para vocês. Então, limites convergentes é quando duas placas tectônicas se movimentam uma em direção à outra, uma placa suergue e a outra placa fica abaixo. Então, essas placas se chocam e nós temos formações de cordilheiras. Ou seja, a partir do encontro das placas tectônicas se dá o processo de constituição das grandes cadeias de montanhas que nós temos. Como, por exemplo, a do Andes, aqui na América do Sul, das montanhas rochosas na América do Norte, do Himalaia, na Ásia, enfim, ocorre a formação de relevo quando duas placas se chocam, tá? Bem, pessoal, aqui eu trago uma imagem para ficar mais claro para vocês. Então, esse processo de formação, de dobramento, de encontros de duas placas tectônicas é conhecido como orogenia. A palavra orogenia, ela deriva do grego, aonde ouro vem da palavra montanha e genia de gênese, formação ou origem. E a orogênese, ela acontece quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, sendo responsáveis pela constituição das montanhas, das cadeias de montanhas, como nós falamos na aula de hoje. Então, a orogenia é o resultado de dois processos similares, mas que são distintos, que é o de dobramentos, que é o encurvamento da superfície, e o de falhamentos, que são fraturas ou rupturas. É como se a gente estivesse empurrando uma placa em direção à outra, como vocês podem observar no esqueminha ao lado. Então, assim que ocorre o tectonismo, que é um dos agentes formadores do relevo. Ok? Então, agora nós vamos falar de um outro agente, que é o terremoto ou abalos sísmicos. Então, o movimento das placas tectônicas também podem causar perigosos abalos sísmicos ou terremotos, como nós conhecemos, que são capazes de gerar grandes destruições. Como vimos, as placas tectônicas apresentam zonas de contato, bem como também as falhas, que são como rachaduras nas rochas. À medida que vão se movimentando, essas zonas exercem força umas sobre as outras. E aí, é possível a tensão acontecer, e essa tensão pode se acumular por décadas ou até séculos, dobrando lentamente enormes blocos de rochas que podem se quebrar ou se acomodar de maneira violenta e ocasionar ou aumentar essa falha. Essas acomodações ou rupturas se dão em grande profundidade num ponto denominado hipocentro. Então, observem nessa imagem que eu lhes apresento, o ponto denominado hipocentro está em grande profundidade. E é a partir do hipocentro do qual se libera a tensão acumulada, essa tensão que pode ficar acumulada décadas ou séculos. Quando isso ocorre, as ondas de choque ou ondas sísmicas acabam se propagando pela litosfera e assim elas atingem a superfície. Quando elas atingem a superfície, esse ponto vai ser denominado de hipocentro, onde se geram tremores que conhecemos como terremotos, os quais podem causar danos e destruição. Quando esses tremores acontecem em regiões oceânicas, os terremotos podem provocar grandes ondas, que são chamadas de maremotos ou tsunamis. Em casos extremos, essas ondas podem alcançar grandes dimensões e causar danos nas regiões costeiras. Foi isso que ocorreu com o tsunami, que atingiu diversos países do Oceano Índico em 2004, em particular a Indonésia, que foi a maior afetada com mais de 35 mil mortos. Então, os terremotos também estão relacionados com os maremotos ou tsunamis. Ok, pessoal? Então, hoje nós falamos sobre esses dois agentes, o tectonismo e os terremotos. Na próxima aula, nós vamos abordar os vulcanismos, tá bom? Então, como atividade, eu vou deixar por escrito no grupo. Qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, podem me procurar, que eu vou estar disponível para lhes ajudar. Ok? Um forte abraço, pessoal. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Beijos!